O acidente foi entre Pouso Alegre e Santa Rita do Sapucaí, próximo ao KM 114. De acordo com informações repassadas para o SAMU, o motociclista teria tentado fazer uma ultrapassagem de um carro e se desequilibrou, batendo em seguida em um caminhão que seguia no sentido contrário. Joárlio Vitor da Silva, de 19 anos, natural de Santa Rita do Sapucaí, não resistiu e morreu no local. A rodovia ficou parcialmente interditada. Esta é a quarta vítima fatal na BR-459 em apenas uma semana, perto da cidade de Pouso Alegre.